Oi, tudo bem? Mais um experimentando e hoje vamos experimentar coisas de Natal. O que você vai encontrar no Natal aqui nos Estados Unidos? Diferente do Thanksgiving, que é tudo de abóbora, já fiz um experimentando de abóbora, só com sabores de abóbora. E também fiz uma torta de abóbora que ficou delicioso. Natal, totalmente diferente. O que você encontra no Natal? Você encontra hot chocolate, já fiz um hot chocolate também delicioso, um chocolate quente. Gingerbread, que seria esses biscoitos de gengibre, especiarias, que fica uma delícia. Eles também gostam bastante de cozinhar, fazer os cookies, então são algumas coisas com sabor de sugar cookie, que é o nome do biscoito que eles fazem. Aí o M&M também de sugar cookie e outra coisa é o peppermint. E o peppermint seria uma menta, uma hortelã que eles colocam nas sobremesas, em várias coisas pra infusionar, que fica com esse gosto de menta de hortelã refrescante, uma delícia. Não sei se vocês já viram o sugarcane, que seria uma bengalinha, que é dessa cor, vermelha e branca, que eles colocam em várias comidas, em vários doces, em bebidas também, infusionam, fica uma delícia. Então, vamos experimentar começar primeiro com o de hortelã, o sorvete, antes que derreta. Aqui tá falando que é um peppermint bark. Bark seria essas barrinhas que eles fazem sempre com uma camada de chocolate e a mistura que você vai colocar em cima. Então esse daqui é um peppermint bark. Chocolate embaixo, um creme, um açúcar e o peppermint. Cheiro puro de hortelã, uma delícia, já gostei. Vamos ver se é saboroso. Super cremoso. É super refrescante, é muito bom. Primeiro que o Häagen-Dazs é uma delícia, todo sorvete que eles fazem é uma delícia. O chocolate é de qualidade. O creme é refrescante. Hum, tem esses pedacinhos crocante que é o candy cane, uma delícia. Hum, muito gostoso, muito gostoso mesmo esse sorvete. Adorei. Temos agora cookies. Eles adoram cookies. E que tal um cookie de hot chocolate? Como que é o hot chocolate deles? Tem que ter marshmallow. Então, como que vem? Aqui tem muito disso. Ó, ele já vem todo em bolinhas. Só pra você colocar no forno. Deixa 12 minutinhos, de 11 a 14. Então eu deixo uma média de uns 12, 13 minutos. Fica prontinho. Esperar esfriar. E tá pronto aqui, ó. O marshmallow com chocolate. Fica molinho. Nossa, bem, olha. Chocolate derreteu. Hum, vamos ver se é bom. É uma delícia. Não sei, se vocês já viram os outros experimentanos, vocês já sabem que esse Grey Value é da marca do Walmart. Então eles fazem tudo de similar com a marca deles. Mas é muito gostoso. É sabor de qualidade mesmo. O chocolate derrete. O marshmallow. O cookie está bem crocante por fora e cremosinho por dentro. Fica muito, muito gostoso. Adorei esse daqui. Uhum. Muito bom. Hum. Meu favorito. Essa marca não pode faltar. Ainda mais que eles fizeram agora com esse sabor de hot chocolate e amareto. Hum. Não experimentando de abóboras. Eu já comi a de abóbora deles com chocolate. É muito, muito bom. Esse daqui eu não espero nada a menos. Sem dúvidas. Deve ser incrível. As bolachinhas. Hum. Cheirinho de chocolate só. Nada demais. Bolachinha deles. É crocante. É uma... Ó. Super crocante. Hum. É gostoso. Ah. Não sei se vocês sabem o gosto do amareto. Mas ele tem muito sabor do amareto. A bolacha é crocante. O chocolate é gostoso. Mas. Esse cookie está muito mais gostoso. Não sei. O sabor do cookie está bem mais intenso no sabor de chocolate. E esse é uma bolachinha com açúcar. E o gosto do amareto no fundo. Tá bom. Mas não lembra um chocolate quente. E esse se lembra um chocolate quente? Não lembra... É só um cookie de chocolate. Mas está muito gostoso. É bom. É gostoso. Mas. Não... Não é tão bom quanto, por exemplo, esse. Ou se não, o da abóbora. Tem mais um gosto artificial. O gosto do amareto está gostoso. Mas bem pouquinho. Não tem muito gosto de chocolate. Eu gosto da marca deles. Está bom. Mas. Nada de especial. Não compraria de novo. Não tem um sabor. Ficou na minha... Um sabor marcante, sabe? Não ficou. Então, vamos para esse chocolate delicioso suíço Lindet. Eles fazem muito sabor delicioso. E esse é novo. Nunca teve. Eu já comprei kisses de chocolate quente. Não era tão gostoso. Eu decepcionei. Esse eu já acho que também não vai ser muito bom. Porém, a gente tem que dar uma tentativa, né? Tem que tentar. O chocolate deles é maravilhoso. É cremoso. O sabor... Ah, é muito bom. Vamos ver se esse daqui... Bom. É gostoso. É gostoso porque... É a marca deles. É muito, muito bom. Só que todo ano eles fazem uma edição limitada. Por exemplo, no Valentine's Day eles têm... No Thanksgiving, no Tantal, eles criam um especial igualzinho que está na embalagem. É o chocolate ao leite por fora e um creme por dentro. Eles tinham exatamente esse para o Natal. E falando que esse é um hot chocolate. Então tinha dois. Eu achei que o hot chocolate ia ter um sabor diferente desse que eles fazem. Não tem. É o mesmo sabor. É creme por dentro e um chocolate ao leite por fora. Não tem nada de especial porque se você for pensar num hot chocolate que eles fazem, tem que ter algum saborzinho de canela ou marshmallow, um sabor mais intenso do chocolate. E não é. É só o chocolate mesmo. Não tem nada de especial. É gostoso porque é lindid. Então não tem o que falar. Mas ele já tem a mesma coisa com um nome diferente. Então teve aí um marketing e me enganou. Óleo. Gingerbread. Já fiz um experimentando de óreos. Ah, esse daqui é que eu queria experimentar alguma coisa de gingerbread. E tinha óleo. Eu não tinha experimentado ainda esse. Então por isso que eu comprei. Vamos ver se é gostoso. Se tem esse sabor. Se tem o que esperar de um gingerbread. Especerias. Tem que ter uma canela, noz moscada, gengibre e crocante. Vamos ver se tem isso tudo. Interessante. O cheiro. Gengibre. Canela. Noz moscada. Tem tudo aqui. Vamos ver se sabor tem a mesma coisa. A bolacha é muito, muito saborosa. É um gosto de um gingerbread mesmo. Esse frosting, né? Esse recheio branco que eles colocam por dentro. É bem doce. Tem cristal de açúcar. Então deixa ainda mais doce. Mas é gostoso. A bolacha é crocante. Tem o sabor. É gostoso. É bem interessante. Traz o que promete. Tem o sabor do gengibre. Do gingerbread mesmo. Só o creme de dentro que é bem doce. Mas comendo tudo junto. Fica gostoso. Fica bom. Gostei. Agora, os dois, a mesma coisa. Sugar cookie. Sinceramente, não espero muito sabor diferente do que açúcar e um crocante. Só. Mas a esperança é a última que morre. Vamos ver se tem alguma diversidade, algum sabor diferente. Esse 1mm. Eles fizeram só na cor branca, verde e vermelha. Bem natalino. Esse é gostoso. Eu esperava que não ia ser gostoso. Mas é saboroso, sim. Eu tô lendo aqui que tem crispy rice. Que seria aquele crocante de arroz. Os flocos de arroz. As bolinhas de arroz que coloca pra deixar um crocante. No chukito, por exemplo. E tem isso provavelmente bem pequenininho. Tem um sabor de chocolate branco. A combinação em si é muito interessante. Eu gostei. Achei que não ia ser tão bom, não. Mas é sim. Gostei. Agora o kisses. Eu acho que esse vai ser mais gostoso. Mas eu vou ver. Kisses é lindinho. Dá pra você usar ele como decoração. De tão bonitinho que ele vem. Tudo decorado. Aqui também, se você ver atrás. Eles usam o cookies. E coloca esse em cima. Pra dar uma decoração. É muito bonito. Vamos ver o sabor. Olha. Tudo coloridinho. Ele tem o gosto do chocolate branco. Que na verdade chocolate branco é pura gordura. Passa esses crocantes de dentro. Dá um sabor diferenciado. Só que comparando esse com esse. O kisses tem um sabor muito mais artificial do que o M&M's. É bom. Eu acho que pra fazer algum doce e usar ele. Fica muito interessante. Mas pra comer ele sozinho. Não é algo que é viciante. Se eu pegar um M&M's, por exemplo. Sentar. E ir comendo. Ele vai facinho. Esse já não. Esse eu achei um gosto muito artificial. Não gostei tanto assim. Mas interessante. Melhor do que o hot chocolate que eu comprei da última vez. Que não tem graça nenhuma. Bom. Vamos para o ranking. Ah. Aliás. Tem mais um doce que eles adoram no Natal. Que seria o Sneaker Doodle. Que basicamente é cookies com leite. Então o Lindy também tinha esse sabor. Eu acabei não pegando. Porque é só o cookies com leite. Então vai ser uma coisa mais suave. Mas também pra vocês saberem que tem esse tipo de sabor no Natal. Vamos para o ranking. Esse daqui. É muito delicioso. Esse refrescante da menta. Eu gosto de menta. Só que é bem mais gostoso. É uma refrescância que deixa na boca com chocolate. Combina muito. Então pra mim. Esse é o mais gostoso de todos. Vale muito a pena provar. Deveria ter pego mais coisas com peppermint. Mas daí eu ficar muito viciada. E eu ficar só na menta em primeiro lugar. Então não. Mas esse é muito gostoso. Em segundo lugar. Me surpreendi. Que eu achei que não ia ser tão bom. Porque é baratinho. Essas coisas que ficam baratinhas ali. E você acha. Ah. Você não dá tanto valor. Mas é muito gostoso mesmo. Ele fica cremoso. Tem o chocolate. O marshmallow. É muito bom. Em terceiro lugar. Minha surpresa. Eu acho que esse aqui. Pelo sabor dele. Que fica viciante. Dá vontade de comer mais. Eu gostei. Eu gostei desse. Ah. Quarto. O gingerbread. Porque ele. Por mais que seja doce. O sabor da bolacha. É muito gostoso. Então. Vale a pena. Vale a pena experimentar. É muito gostoso. Essa combinação da canela. Noz moscada. Gengibre. É refrescante. É muito bom. É muito bom. Gostei. Ah. Quinto. É que. Esse. É lindity. Né. O chocolate com creme. É gostoso. Mas ao mesmo tempo. É só o. O chocolate com creme. Mas esse. Tava só o gosto do amareto. Bom. Esse em último. Não. 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 Ah. Assim. Exato. Exatamente. Essa. É a minha. Ordem. Meu ranking. Ragnar. Delícia. Se vocês. Tiverem a oportunidade. De provar. Esse sorvete. É muito gostoso. E esse cookies. Também. É muito bom. É isso. Espero que tenham gostado. Aproveita. Já se inscreve no canal. Deixa seu joinha. E não deixa de ver na descrição do vídeo. Outros vídeos. Muito interessantes. A respeito desses sabores. Dos Estados Unidos. Experimentando. Vocês vão gostar. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.